Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, para manutenção, temos este magnífico TS940S, um rádio, na sua época, topo de gama. Ele, de uma maneira geral, não está nada mal, em termos de aspecto. Claro que nota-se bem o passar do tempo. Mas, pelo menos a parte frontal, precisa de limpeza sim, mas não tem riscos que se possa dizer que está má. A nível de tampas, sim, já foi alterada a cor. Nota-se que tem mazelas por baixo da tinta que lhe foi colocada. Os parafusos não são os originais, não é? Dá para perceber perfeitamente. Aqui os pezinhos também, borracha também, não são os originais. Normalmente aqui mais parafusos daqueles. Os dois lados, a mesma coisa. A cor original não é esta, não é? A cor original não é esta. Eu já me apercebi que tem aqui este fiozinho a sair aqui de dentro do equipamento. Não sei para que é que serve. Posteriormente vamos ver. Não sei o que é que faz aqui, não é? Vamos depois verificar. O rádio está a funcionar, sem dúvida. Transmite. Recebe. Muito embora receba com pouca sensibilidade. E é também uma das razões pela qual está aqui. Mas não só. Ele vem cá para fazer uma manutenção geral, não é? Quase restauro. Porque estes equipamentos com a idade apresentam problemas. Nomeadamente soldas frias. Maus contactos. São situações que têm que ser realmente revistas, se queremos que ele se mantenha a funcionar, não é? E uma das questões que já tem neste momento é, de facto, a baixa sensibilidade em RX. Já vamos ver daqui a pouco. Para já vamos ligá-lo. Como veem, ele liga. Tem áudio. Aqui a iluminação do S-Meter. O display principal. Display secundário. Não sei se conseguem ouvir as ventoinhas. Estão a trabalhar continuamente. E a fazer ruído. A iluminação. Falta aqui a iluminação do display secundário. O colega, dono do equipamento, mandou-nos estas duas lâmpadas. Ainda vou falar com ele para perceber se realmente ele quer pôr lâmpadas originais. Ou evoluir aqui para LEDs. Provavelmente fique com o melhor aspecto. Vamos ver. Eu acho que com LEDs é capaz de ficar com muito melhor aspecto. Todas as funções estão ativas. Tudo funciona. Quanto a isso não há problemas. Pelo menos daquilo que eu já testei. Já agora, o rádio já está ligado à carga fictícia e ao medidor. Vamos já testar a transmissão. Estamos em CW. CW. Vamos transmitir. Andamos aqui para o S-Meter. A agulha vai já ali ao máximo. E a potência máxima em CW é 146 watts. O equipamento, claro, precisa de manutenção, alinhamento, precisa de ser visto de uma ponta à outra. O colega quer que façamos uma revisão geral. E então, já vimos a transmissão. Vamos ver como é que ele está em recepção. Porque aí, de facto, tem problemas. Agora o transsetor está ligado a um gerador de RF. Nos 14, nos 20 metros. Com menos 73 dBm. Eu vou ligar o gerador. Estamos em USB. Ele recebe. Não temos aqui indicação de... Aqui na agulha. Ela mexe ligeiramente. Vou desligar. Poderá ter a ver com alinhamento. Sim, senhor. Pode ter. Pode ter a ver com isso. Mas já agora vamos baixar aqui a amplitude. Sei lá, para... Para menos... 110 dBm. 110 dBm. Ok? Menos 110 dBm. Aumentar o volume. Ainda lá temos o sinal. Mas... Desce-me pouco. Com esta amplitude era para estar a receber bem melhor. Aliás, até vamos baixar para... Menos... Lá. Menos 120. Aliás. Menos 120. dBm. E praticamente não está lá quase sem alinhamento. Ok? Está com baixa sensibilidade. Ali a parte dos relés. Dos... Do atenuador. É provável que haja... Tem aqueles relés que... De alguma forma... Oxidam os contactos. Acontece muito nesta... Neste... Nestes lados desta época da Kenwood. E outros também. Outras marcas. Alguns relés... Ficam com os contactos... Sujos. Oxidados. Já agora vamos voltar a pôr aqui em... Menos... Vamos a entrar na amplitude. Vamos pôr uma amplitude maior. Vamos pôr menos... 50 dBm. Temos aqui uma leitura... No meter. Vamos ver. 9 mais. Vamos ver como é que está a funcionar o... O atenuador. De 0 para... Menos 10 dB. Menos 20 dBs. Menos 30 dBs. Entre os 10 dBs e os 20 dBs. Mas a diferença não é assim muita. Aqui é mais... É maior a diferença. Mas pronto. Estão a ver. Aqui para a agulha estar... Em... Um pouquinho mais acima da S9. Já estamos a injetar... Menos 50 dBm. Parte superior da tirada. Vemos aqui o speaker... Com uma reparação feita. Ele já... Foi rasgado. E... Foi reparado. Parte da fonte de alimentação. Que estas soldas na ponta rectificadora. Já indicam... Que já... Normalmente foi retirado o transformador. Talvez. Ou talvez não. Não sei. As soldas indicam... Que foi mexido. Tem um túnel. Há alguma sujidade. Bastante sujidade. Ali dentro. Por exemplo. Não sei se consigo mostrar-vos. Vai estar. Depois vamos ver. Mas aqui dentro. Perto do... O pass filter. E da ventoinha. Há bastante sujidade. Esta é a parte inferior. Ainda com... A tampa. Uma pintura muito... Muito mazinha. Que deram aqui neste... Neste equipamento. Enfim. Não está... Uma pintura fantástica. Mas... Também não está assim tão má como isso. Eu vou falar com o dono. Perceber se ele quer pintar de novo as tampas. Com uma cor mais próxima do original. Eu acho que ficaria bem melhor. Já retirei a tampa inferior. E assim já temos acesso também. A ARF Unit. Está aqui deste lado. Control Unit. E AF Unit. Portanto... As placas parecem-me bastante bem. Não vejo marcas... Assim de uma primeira análise... De manutenção. Mas isso também depois veremos... Com mais calma... Cada placa... Uma a uma. Para verificar... Também soldas frias. Soldas frias essas que... Muito provavelmente são as causadoras daquela... Daquela... Falta de sensibilidade em RX. Reparo já que os relés dos vários níveis de atenuação já são relés mais modernos. Há umas versões deste equipamento que trazem relés daqueles que... Transparentes. Fáceis de abrir. Julgo mais problemáticos. Já agora vamos ver a parte de trás do equipamento. Ele está de pernas para o ar, mas... Dá para perceber aqui as várias conexões que ele tem. Para quem não conhece. Faltam aqui parafusos. Exatamente. Está também aqui... Aquele tal cabozinho. Que agora já me lembro o que é que é. Penso que era uma ventoinha que estava nesta zona. Quando o colega comprou a estrada em segunda mão. Estava aqui um orifício com uma ventoinha. E depois mandou fechar esta zona ali. Aliás, dá para notar um bocadinho... Do sítio onde era o buraco. Depois pintou, não é? Mas ficou aqui a marca. Mas está bem. Está aceitável. Mas aqui este fio deveria ter sido tirado, não é? Eu não sei se ele lá dentro está ligado. O que é certo é que... Ele pode provocar aqui um curto. Já fiz aqui uma análise mais profunda às placas. E já me apercebi... Destes terminais... Soldados diretamente. Eles são os terminais propriamente tidos que estavam na ficha de plástico, não é? Mas estão mesmo soldados. Se não querem ver, eu vou com um alicate tentar tirar um. Se tivessem só aqui colocados sairiam facilmente, mas não. Estão mesmo soldados. Estão aqui mais... Estão aqui mais... Está aqui mais um conector deste lado também, igualmente dessa forma. E não sei se vocês conseguem ver. Este aqui. Estes aqui. Estão a ver? Ouçam o tremendo barulho que faz a ventoinha com um rádio assim de patas para o ar. Bem, mas enfim... Vamos fazer aqui um teste na placa da RF Unit. Já estou a injetar aqui um sinal com o gerador de RF. Sinal de menos 73 dBm. E antes de tirarmos a placa, antes de vermos soldas frias, se tem alguma solda fria, vamos ver uma situação que tem a ver com os tais relés do atenuador, não é? Estes aqui, estes dois, que comutam entre os vários passos de atenuação. E vamos ver... Vou pôr aqui a câmera. Vocês vão ver aqui o S-Meter. Eu vou ligar o gerador. Estão a ver ali o meter. Eu vou pressionar aqui num dos relés. Viram? Movimentou-se. Já estive aqui a observar as soldas do relés. Visualmente não vejo nenhuma solda fria nesta zona. Muito embora haja noutros sítios. Já estive a dar aqui a fazer uma inspeçãozinha e já me apercebi que há aqui algumas soldas frias, sim. E também já me apercebi que há uma outra manutenção. Não sei se também alguém andou a refazer as soldas. A verdade é que há uns pontos, um ou outro ponto, que se nota isso. Aqui também. Aqui. Há vários pontos que se nota que foram retrabalhados. Não sei se para melhorar as soldas, se foi algum problema que foi aqui encontrado. Não sei. No entanto, e uma vez que esta placa e este equipamento com esta idade apresenta este tipo de problema, não é? Mãos contactos, soldas frias. Esta placa apresentou esse problema. Vou refazer todas as soldas. A RF Unit já tem todas as soldas refeitas. Sem exceção. A placa já está limpa. A zona onde ela fica instalada também já está limpa. Porque se estiver tudo ok, já não volto a tirá-la desta zona do rádio. Ela está já ligado. Está a placa toda montada, como vocês já podem verificar. O rádio está ligado, na mesma como há bocado, ao gerador de RF. Com as mesmas características. Menos de 73 dBm. Ok, então, vou pôr aqui a câmara no sítio para vocês verem o S-Meter. Aqui, sem reflexos, vamos ver. Sem reflexos, ok. Temos áudio. Temos áudio. Mas vou ligar o gerador. Ok, estão a ver. Lá está, logo diretamente. O S-Meter, a agulha foi logo para perto do S9. Mas agora eu vou fazer aqui os testes. Vou aqui pressionar a placa. No relés. Estou a pressionar neste momento. Estão a mexendo alguns conectores. Pode haver alguma oscilação, claro. Estão a mexendo os conectores. Mas não acredito. Não vai haver, de certeza. Estou a mexer na placa. Há umas vezes que eu não olho para ali para o S-Meter, mas parece-me que ele não se movimentou ainda nenhuma vez. Ok. Ali, a lâmpada é que parece que está de vez em quando a falhar, não é? Parece que está de vez em quando a falhar. Mas a placa continua a mexer e não está a acontecer nada. Vamos baixar a amplitude do sinal. Lá para o receptor. Vamos lá ver. Vou baixar para menos, menos 125 dBm. Ok. Estão a ver? Ainda temos recepção. Não sei se vocês conseguem ouvir com este barulho todo da ventoinha. Um barulho tremendo. Isto para menos 125 dBm. Vou baixar um bocadinho mais. Se calhar, eu ainda consigo ouvir bem. O speaker do rádio está do outro lado baixo, não é? Eu vou ligar e desligar o gerador. Acho que dá para ouvir. Isto para menos 130 dBm. Portanto, está com boa recepção. O equipamento está com uma recepção muito boa. Mais uma placa tirada. Agora foi esta aqui que o espaço dela é das maiores placas do equipamento. Já reparei que já há soldas refeitas. Alguém já andou a resolver soldas frias aqui. Mas lá está. Resolveu aquelas que são mais evidentes, não é? A verdade é que eu já dei uma voltinha e já me apercebido algumas mais suspeitas. Daí que acho que o melhor mesmo é fazer também refazer todas as soldas desta placa. AF-unit também já concluída. Completamente revista. Foi foram todas as soldas refeitas tal como fiz também na RF-unit. Também refiz as soldas nesta placazinha aqui que vai aqui em cima. foi tudo limpo. Vou mostrar aqui a parte de baixo. Como disse todas as soldas foram refeitas. Foi tudo limpo. Portanto, assim temos a certeza de que aqui não vamos ter mais problemas nesse campo. Ok? Antes de tirar a Control Unit reparei numa situação que não tinha não tinha percebido anteriormente. Estão a ver ali no centro da imagem que está a aproximar ao pé daquele conector que vimos que não tinha sockets. Está ali um conector azul está o fio cortado. parece que são dois fios cortados mas não um dos terminais não não tem ali nenhum fio nenhum cabo conectado é só um é só este deste lado. E está este fiozinho aqui também estes dois fios ligados um no outro eu penso que estão ligados não tirei esta manga termoortrátil ainda não a retirei mas eles hão de estar ligados porquê? porque estes fios que aqui estavam um deles estava ligado aqui neste que está cortado e outro deste fio estava ligado aqui neste socket que foi retirado. Ok? Não sei qual foi a razão de tirarem este socket então foi retirado e foram ligados estes dois fios. Para que é que serve isto? Isto basicamente é um destes cabos que vai dar aqui este conector azul é o cabo que vem da fonte de limitação o ramal de 5 volts e vamos mostrar aqui no esquema o cabo azul é este aqui aliás o conector azul é este aqui o número 23 e este aquele cabo que foi recortado vem da fonte de limitação dos 5 volts para o outro conector passa pela control unit isto é o esquema da control unit não é? vou ver aqui passa por aquela placa basicamente uma pista e vai direto para o conector 21 o tal que já não tem o conector basicamente está só com o socket depois vai para onde? este ramal de 5 volts encaminha-se para a placa do PLL é os 5 volts que vão para o PLL ou seja este conector maior o branco estragou-se não é? e ligaram os dois cabos os outros dois aqui e o outro uma vez que pronto não havia necessidade de ligarem aqui no outro conector branco soldá-lo tal qual como fizeram com os outros cortaram este do azul e ligaram diretamente pronto no fundo é o que está a acontecer aqui nesta placa não é? é basicamente a passagem por uma pistazinha que vai do azul ao branco ao conector branco e alguém fez esta ligação no fundo está bem no fundo está bem se não estivesse assim regularmente o rádio não funcionaria não é? o que é que se pode fazer aqui? não vejo grande coisa que se possa fazer aqui porquê? porque eu para já não tenho esta fichazinha para aqui para o branco se tivesse iria voltar a colocar aqui o cabo no azul e iria colocar outra vez aqui o outro mas como não tenho e isto realmente está a fazer aquilo que é preciso é enviar a alimentação dos 5 volts para a placa do PLL fica assim de facto não fica muito bonito quem sabe até acho que até vou tirar daqui este socket não fica muito pronto dá a sensação que foram aqui coisas cortadas não se sabem porquê portanto se calhar até vou tirar e fica na mesma assim vou rever aqui as soldas destes dois pinos assim como todas as soldas desta placa também não sei se vou refazê-las todas vamos ver vou tirá-la CTRL 1 também já retirada da mesma maneira como as outras esta placa também tem problemas de soldas frias até há aqui uma que está mesmo já partida não sei se conseguem ver eu vou tirar uma foto depois vocês veem esta aqui vou-vos mostrar também outras que já aparentam que vão começar a ficar tal qual como esta é difícil ver aqui através da câmera ou seja é mais uma para refazer todas as soldas certo para que tenhamos a certeza que neste ponto não vai haver problemas está aqui outro ponto deste lado aqui que parece que também refizeram as soldas mas não foi só refazer as soldas reparem aqui a zona é porque aqui por cima estão estes dois transistores vamos ver se consigo mostrar que são o Q28 e o Q29 ambos são iguais ambos são do mesmo modelo o que é que acontece este deste lado mais alto não sei se vocês conseguem ver ali uma um dos terminais do centro fizeram-lhe uma uma curva para ir para um outro outro sítio do outro terminal ou seja este aqui já estive a ver o modelo não é original isto teve aqui uma reparação e não é original daí estas soldas aqui em baixo controle-o completamente revista todas as soldas foram refeitas como foi feito nas outras placas de facto não se consegue garantir que isto fique tudo impecável se não se refizer todas as soldas mas pode fazer uma ou duas que vocês viram na fotografia que estava partida não se pode não se pode fazer só isso tem que se fazer mesmo tudo dá muito trabalho de facto muito trabalho mas só assim se pode garantir total ausência de problemas nesse campo a placa foi toda limpa completamente limpa foi trocado o transistor que estava aqui que não era original por um original mesmo spare parts que é nude estão a ver está o que lá estava era este não quer dizer que o circuito não estivesse a funcionar com ele mas de facto foi uma alteração não é como veem os terminais estão invertidos para poder funcionar naquele circuito ok estava a funcionar mas de facto se pudermos ter acesso a componentes originais tanto melhor não é então é isso agora falta pôr pasta térmica nos CIs que estão aqui na vertical e que vão encostar aqui ao chassis este dissipadorzinho por sua vez também segura a placa não é vou agora começar a trabalhar na parte da fonte de alimentação tirei esta parte de trás deste dissipador ela está este dissipador está muito sujo mesmo muito sujo aqui a ventoinha está horrível está mesmo muito suja de ver-se perfeitamente soldas que não são originais tinha ponta rectificadora portanto já houve aqui a manutenção como já tinha visto está aqui estão aqui algumas modificações estão aqui cabos eu não sei o que é que estão aqui a fazer qual é que é o objectivo isto também não é original há aqui um emaranhado de modificações situações tenho que rever e retirar isto tudo isto vai sair tudo o que é que eu vou fazer isto então já está fora a fonte de alimentação aqui a fonte de alimentação vamos verificar tudo transformador exponenciadores aqui está o PA em extremo 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 mau estado mau estado quer dizer com muita muita sujidade incrível não é vamos ver deste lado vai ser também tudo verificado tudo limpo o low pass filter também vai sair e vai ser limpo está completamente sujo vai ser tudo verificado aqui o o a zona o dissipador da fonte de alimentação algumas tampas algumas partes dos chassis com um monte montes de sujidade o rádio deste lado está completamente completamente não uma parte uma boa parte desmontada e também ainda mais placas speaker enfim está aqui muito mas muito trabalho pela frente de facto isto aqui são alterações foram alterações que foram feitas isto vai tudo sair isto era pelo que eu percebi era este também a mesma coisa era o controle era a alimentação das ventoinhas e que as mantinha a funcionar constantemente e depois fica assim já foram retiradas todas as placas todas as lindagens de facto o rádio está com alguma sujidade vamos limpar tudo sujidade normal não é normal até porque as ventoinhas estavam a trabalhar constantemente não é com esta alteração manhosa aqui estes reguladores tanto um de um lado como do outro estão a ver isto vai sair tudo aqui a zona do low pass filter e do PA muito 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 suja mas enfim ali está o painel frontal está virado para aquele lado mas depois irá ser todo revisto quando tiver toda esta parte montada ainda foram retiradas mais coisas já tínhamos visto além daquelas que já tínhamos visto estão aqui todas devidamente catalogadas depois vou rever cada uma delas cada placa cada cada componente está aqui a parte do transformador dos condensadores dos eletrolíticos aqui esta cabelagem que vem da parte de baixo que eu resolvi não tirar vale a pena dessoldar só pôr aqui para o lado o transformador limpar verificar as soldas e não vale a pena estar a dessoldar esta é a placa do PLL uma das placas que está na parte superior do equipamento que vocês viram que acabámos de tirar esta placa vê-se que já teve muita 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 manutenção há aqui muitos retrabalhos dá para perceber perfeitamente aqui 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 alguns por aqui aqui também enfim há uma série de sítios que se vê que teve retrabalho até mesmo a placa vê-se que foi de alguma forma mexida também já vi que há aqui eletrolíticos que não são originais este aqui não é este também não este também não este aqui não tenho a certeza este aqui tem o valor está certo mas atenção trabalho é alta não há problema mas pode indicar que não é original estes dois também não são originais este e este todos eles todos estes que eu mencionei têm tensões de trabalho mais altas os valores estão corretos à exceção deste aqui este aqui vou substituí-lo porque o valor dele está errado esta é a digital unit até agora parece-me que é que menos foi mexida e também provavelmente é que tem menos pontos de solda problemáticos já foi substituído este condensador vê-se bem que é diferente e aqui estão as marcas das soldas mas de resto não vejo mais nenhum ponto talvez um pontinho ou outro mas nada de especial tem alguma sujidade sim senhor porque esta embora esta placa tenha uma blindagem por cima não é está bem suja está muito perto de uma zona da fonte de alimentação então há ali bastante área circular e então tem algum pó não é? vê-se que tem bastante pó esta bateria poderíamos substituí-la eu digo poderíamos porquê? porque não vamos substituir e vou explicar porquê porque ela está muitíssimo bem embora eu acho eu acho que é original parece-me ser original aqui tem uma solda parece que foi feita mas esta solda aqui parece-me original portanto só para vocês terem uma ideia eu vou comparar aqui com baterias novas vocês vão ver o quanto esta bateria está bem querem ver vou pôr aqui um multímetro vamos medir aqui uma bateria nova vocês vão ver o valor vai ali aparecer 3 200 3 volts 244 não é? estão a ver agora vamos medir aquela agora vamos medir esta aqui vamos medir esta aqui vejam 3 volts 288 portanto está muito boa esta bateria não é para substituir de todo ainda por cima sendo original não é? não faz sentido absolutamente nenhum estar a substituir daí que vamos manter vou agora trabalhar no PA e sendo este equipamento de um colega que fuma claro o PA é dos que de alguma forma demonstra mais isso da placa deste lado claro está neste estado porque depois a nicotina junta o pó e pega faz com que o pó se misture e fique neste estado a placa é propriamente dita eu parei aqui no transistor deste lado eu não sei se consigo mostrar-vos parece que este terminal parece que está levantado está levantado a placa já evidencia que foi mexida os transistors todos os parafusos vê-se perfeitamente já foram retirados ah e este temos aqui um condensador eletrolítico olhem lá para ele tem um orifício agora eu não sei se este orifício foi feito ou se foi o o eletrolítico que vamos lá inchou e depois libertou a pressão não me parece porque de facto os hidratolíticos têm estas ranhuras que vocês veem são feitas mesmo com esse propósito como vocês veem este aqui também tem e não me parece que ele tenha inchado e depois libertado da pressão estaria de outra forma lembrando-se como é que estavam os dissipadores estavam cheios cheios de sujidade agora estão espetaculares as ventoinhas estavam cobertas de sujidade foram completamente limpas lubrificadas não foi não foi fácil estava mesmo entranhado ficaram espetaculares aqui os componentes também já estão com pasta térmica tudo limpinho eles estão nesta posição porque estou a testar o ruído das ventoinhas vocês lembram-se que estavam com tremendo ruído aquilo era uma coisa quando se ligavam ao equipamento ligavam diretamente aquilo era um barulho tremendo e pronto com o tempo aquilo chateia um bocado a verdade é que agora parece-me parece-me que melhoraram bastante parece-me que estão muito melhor se não vamos ver eu tenho aqui algum barulho ambiente no entanto se o rádio estivesse como antes as ventoinhas estivessem como antes teríamos notaríamos logo a diferença mas eu acho que ficaram bastante melhores portanto elas estão ligadas ambas a uma fonte de alimentação são ventoinhas para 12 voltas eu não sei qual é a tensão com que elas trabalham no equipamento mas já que elas são para 12 voltas vamos pôr no máximo portanto vou ligar a fonte direto estão ligadas e aí estão a funcionar no máximo as duas notem que os dissipadores estão na vertical isto por causa da forma como estão colocados no rádio efetivamente eles é assim que ficam montados se aproximar muito se calhar vocês vão acabar por ouvir é o ruído é o vento a bater de alguma forma no microfone da câmera mas vou desligar outra vez aliás desligar a primeira vez vou ligar outra vez como vêem o ruído é muito pouco há aqui uma questão e se calhar uma das questões pela qual fazes haver mais ruído temos mais ruído ainda assim não é perfeito a razão é muito simples é porque as vintinhas estão empenadas eu vou reduzir aqui a tensão a uma velocidade que nós possamos ver o grau olha estão a ver penso que assim dá para perceber estão a ver o grau de empeno que tem mas isto não é o eixo não é o eixo que tem este empeno é mesmo o plástico da ventoinha a ventoinha com o tempo o calor acabou por deformar-se não é? então dá alguma instabilidade ao eixo não é? e faz talvez mais ruído esta também tem um ligeiro empeno mas não tanto como esta aqui esta aqui neste caso é do PA mas ainda assim eu vou aumentar outra vez a tensão ainda assim eu acho que estão muito bem temos já o PA montado novo no dissipador para vocês terem uma ideia ficou muito bem é claro que ainda não está aqui a ventoinha foi tudo limpo só que agora coloca-se uma questão a ventoinha é esta e tem aqui aquelas adaptações que fizeram para para que ela estivesse sempre a funcionar tal qual como a outra a outra estava também ligada a alvores aqui que eu já cortei este cabo é original este azul só que esta ventoinha tem que ligar ao low pass filter que é a placa do low pass filter mais precisamente deixem lá ver mais precisamente neste conector aqui conector número 6 o problema é que eu podia já não tenho aquele conector não é vou ligar aqui na ventoinha eu podia tirar aqui este este conectorzinho daqui e ligar diretamente soldar soldar ali e ficava ok só que posteriormente imaginem que alguém mais vai trabalhar no PA e o PA convém sair todo ele sai todo está ligado por fichos lembra-se daquele conector que estava que alguém tirou alguém desconectou aliás cortou temos aqui um que podemos colocar neste espetáculo vamos então colocar aqui todas as placas da parte superior do equipamento já foram revistas em todas elas foram refeitas as soldas todas sem exceção de facto não havia muita hipótese não se fazer isso este equipamento tem este problema precisamente ali o bloco do PA já está montado com a respectiva blindagem como disse todas elas foram revistas limpas soldas refeitas sem exceções não foram feitas soldas aqui além foi tudo foi tudo completamente perfeito já está a bateria ficou a mesma está em excelentes condições todas elas tiveram o mesmo tratamento sem exceção aqui o bloco do do antena tuner não é cuja a ave é ali por baixo indutores e igualmente também aqui a parte superior aliás a parte inferior da placa também foi também foi dado o mesmo tratamento enfim foram todas assim só vou mostrar mais uma aqui ou duas que realmente tiveram todas o mesmo tratamento foi dada a máxima de atenção máxima atenção em todas foram substituídos alguns condensadores não todos quando foi necessário reparei que de facto havia ali alguma coisa que não estava bem então alguns foram substituídos existe aqui uma placa propriamente esta aqui que está naquele blocozinho esta já está montada teve o mesmo tratamento está aqui montada já mas esta linha não a montei naquele bloco porquê? porque tem aqui uma não sei se é modificação ou o que é eu como vê eu refiz todas as soldas tem peito está tudo ok mas reparei que este terminal estão a ver aqui este terminal não está soldado já não estava assim não foi eu que o deixei assim já não estava soldado eu pesquisei na internet para ver se havia alguma modificação porque eu não estivesse a ver e não encontrei nada acerca disto não entendo aqui qual foi a intenção de soldar este este condensador pequeno veremos eu vou vou soldá-lo nada me diz para não soldar depois veremos só alguma questão que eu não estou agora aqui à primeira vista a verificar mas ainda assim pronto fica registado não sei se terei cá voltar para tirá-lo de novo mas eu vou seguir como está no esquema e aqui no esquema isto está soldado não é? todas as placas da parte superior já estão montadas faltam apenas ali uns cabos na fonte de alimentação depois organizar isto tudo não é? mas antes disso já passei para a parte frontal já desmontei completamente a parte frontal todos os cabos estão aqui ainda estão algumas placas que eu vou deixar estas aqui ficam aqui mesmo ligadas aos cabos vou verificar tudo ver se precisam de ser feitas soldas tal qual como foi em todo o equipamento praticamente estas ficam aqui e vejo e lavo também aqui todos estes switches e computadores computadores lubrifico aqui mais uma placa também para verificar as soldas e ver se e limpar também aqui outra enfim várias situações aqui a ver e deste lado estão outras mais potenciómetros aqui botões para limpar para lavar já estão aqui organizados neste saquinho assim como como os botões também da parte frontal dos cobs dos potenciómetros o dial principal tudo para ser lavado está ali pronto aqui mais uma placazinha também uma placa pequena também com alguns botões para lavar e para verificar temos esta que dá para perceber perfeitamente que é onde passa o dial principal não é? vão ver ali o dial principal está aqui está algo sujo vamos limpar-lo vamos ver se está tudo ok certo? e aqui isto também tem muitos botões que vão ser tirados e lavados porque aqui atrás também tem uma placa não é? estão a ver? portanto tem que ser desmontado e limpo tem aqui uma espécie de luzidade não sei pronto mas enfim vai ser tudo limpo ali está também os displays neste caso é o principal com a sua respectiva placa eu vou desmontar vou verificar tudo também tem também que ser tudo verificado o display secundário legalmente também vamos verificar substituir a eliminação e ver se esta bateria também está boa tal qual como a outra se não será substituída e o S-meter está aqui está ok realmente as lâmpadas incandescentes fazem isto no plástico não é? mas não sei vamos ver se vamos substituir para LED ele precisa de ser limpo se calhar até polido não sei depois veremos esta é a parte traseira do S-meter sim estão aqui as borrachinhas não é? das lâmpadas e as lâmpadas estão aqui podemos tentar pôr LEDs vamos ver porque de facto os LEDs não vão aquecer daquela forma que aquecem as lâmpadas e fica assim não é? vamos ver e claro temos aqui a parte frontal propriamente dita esta é a parte de trás está algo suja estão a ver aqui isto é a parte de trás isto não sei se dá para perceber mas isto é a sujidade estão a ver? sai isto deve ser tudo limpo e vou virar da parte da parte da frente vamos lá ver se é possível mostrar a parte da frente aqui está está muito suja não é? precisa mesmo de uma limpeza profunda é uma lavagem essa é mesmo lavada literalmente está mesmo a precisar já na parte final da montagem da fonte de alimentação ainda falta um soldar falta soldar aqui o secundário do transformador à ponta rectificadora mas toda esta parte já está concluída com o tal transistor agora sim original e com um socket só não conseguia arranjar de branco para ficar igual aos outros mas tem uma ficha que é muito mais fácil se quisermos retirar todo o dissipador não temos que estar a dessoldar como estava aqui com o outro transistor que não era original a mesma coisa acontece com o cabo da ventoinha também tem uma ficha antes estava aqui colocado num regulador que puseram aqui e pronto agora é mesmo montar ainda falta uma coisa ou outra para ser montada o painel frontal já foi todo revisto depois já vou mostrar-vos como é que ficou em termos de limpeza ainda faltam limpar os knobos o dial principal e por aí a fora falta isso tudo equipamento todo montado e surge um problema ora bem como veem não está todo montado já esteve e teve que ser eu ainda o liguei e verifiquei que tínhamos problemas nomeadamente alguns botões aqui desta parte lembra-se que era uma placa que é esta que tem aqui os botões estão a ver vamos por aqui que correspondem aqui a esta zona toda inclusive é os LEDs a placa é esta e tivemos aqui problemas porquê? porque eu fui testá-lo e alguns botões simplesmente não funcionavam clicava e não funcionava claro tive que verificar se estava tudo bem até então desmontei completamente tudo outra vez e deparo-me com uma situação que acontece com equipamentos com mais idade obviamente em que esta película está aqui nesta zona e que segura estou a dizer estes são os pequenos switches os pequenos botõezinhos que estão aqui cada um deles nesta parte nestes contactos e que bastou um ou dois ter levantado ligeiramente a película com a limpeza que foi feita e atenção que eu aqui não limpei com produtos corrosivos corrosivos quando digo corrosivos mais agressivos mas se calhar foi suficiente para começar a levantar aqui ligeiramente esta parte ou seja um destes um não eram mais do que um desviou-se da zona onde deveria estar desviou-se já não fazia contacto eles têm que estar desta forma como está aqui na parte desta placa que corresponde a esta aqui estes quatro botões têm que estar desta forma com uma película por cima e fixos muito embora eles não estejam completamente fixos vocês estão a ver que eles têm quatro terminais quatro cantos têm um círculo quatro cantos aqueles cantos têm que se movimentar eu podia simplesmente agarrar em cada um deles e soldar os terminais para vocês se repararem dá para perceber que tem à volta quatro terminais e no centro outro terminal ou seja à volta é o ground e depois quando se clica no meio dele fazemos ali continuidade só que os cantos estes cantos estes quatro cantos têm que ter movimento eles não podem ser soldados por isso é que tem esta película para eles manterem lá e quando se pressiona digamos que a minha mão é um deles quando se pressiona por cima eles fazem isto então os quatro cantos não podem estar presos não podem estar soldados então é isso isto é como as casas antigas que a gente vai reconstruir começa-se a partir uma parede começa a cair outra e isto é assim os rádios antigos acontece isto e agora soluções para isto pois é vamos analisar vamos ver com atenção pensar bem no assunto e não sei talvez recolocar voltar a colocar a película original nós estou muito para aí virado muito sinceramente nós estou para aí muito virado tudo montado tudo revisto o rádio foi completamente alinhado foi muito mais do que apenas uma pequena manutenção foi basicamente o restauro foi revisto tudo tudo e vocês sabem que este equipamento tem muitos problemas neste modelo dá muitos problemas principalmente a nível de soldas frias agora bem nesta parte de cima o que é que foi feito primeiro vocês lembram-se daquele circuito que estava aqui que fazia funcionar as duas ventoinhas ao mesmo tempo sempre continuamente é circuito que não é necessário para aqui para o equipamento já estava aqui ocupar espaço no equipamento portanto o PA a ventoinha do PA voltou a funcionar tal qual como deveria funciona quando é preciso quando aquece então funciona também o equipamento estava com cento e tal botes então agora funciona quando é necessário esta aqui é que ficou a funcionar continuamente porque de facto a fonte de alimentação é uma zona que aquece muito neste equipamento aliás eu acho que talvez haja aqui alguns erros de construção que de facto fazem com que esta fonte seja aqueça muito então de facto a ventoinha ser para funcionar é uma boa ideia mas não era preciso de um circuito aqui para criar essa alimentação da ventoinha bastava obtê-la através da própria fonte ok pronto e é isso que está a acontecer como eu disse esta zona aquece muito muito mesmo muito mesmo porquê? por causa de um transistor que está nesta zona esse transistor que estava cá não era original e durante a manutenção queimou e levou atrás também um CI aqui numa placa do antena tuner o antena tuner deixou de conseguir acopilar substitui o CI substitui o transistor por original por original mas lá está continua a aquecer muito porque é mesmo assim aquece bastante por isso a ventoinha está sempre ligada mas foram tantas as coisas que este equipamento foram feitas neste equipamento que é preciso estar-me a lembrar do que é que foi feito aqui na na parte dos carriers havia algumas frequências que não estavam a conseguir não era possível alinhá-las para as frequências necessárias não é? e então pronto havia estavam alguns componentes fora de tolerância também foi vista essa situação e o rádio não estava a conseguir atingir alguns parâmetros por causa disso ok? a parte frontal já vos mostro ainda está com a fita cola para proteger e vou-vos mostrar também o PA eu não puse as tampas as tampas de cima e na parte de trás portanto só para vermos o PA que foi completamente revisto durante o alinhamento um dos transistors os driver foi à vida e porquê? porque os que estavam cá era um muito provavelmente original e o outro foi uma uma substituição portanto já tinha dado problemas e substituíram um e não os dois e um deles nas minhas mãos pifou não é? sendo que estes transistors são extremamente caros ok? são extremamente caros e eu substituí os dois estão os dois substituídos o PA está original sem nenhuma substituição de componentes como remendo não é? isso não não funciona foram substituídos também aqui alguns componentes nomeadamente uma resistência os condensadores hidrelíticos aquele condensador hidrelítico que estava aqui com um furo lembram-se? isso foi depois o dono do rádio é que me contou foi ele que ao pôr aqui esta esta parte esta parte aqui na do do PA com um parafuso ele furou furou aqui esta zona foi um parafuso que fez aquele orifício ok? foi um parafuso que fez o orifício no hidrelítico bem mas agora está aqui um vinho a parte inferior foi feita a mesma coisa foi tudo revisto também todas as soldas aqui foram mesmo todas as soldas refeitas só mesmo algumas placas aqui na parte na parte frontal uma ou outra placazinha pequenina que não teve soldas refeitas porque a grande parte do equipamento foi tudo refeito tudo foram trocados alguns hidrelíticos não todos principalmente aqui na na placa F unit que havia aqui alguns condensadores que não estavam nos valores e então substituí todos desta placa controlo unit também foi completamente revista a receção falta de receção de facto devia-se exclusivamente a soldas frias nesta zona e então não vale a pena fazer só numa zona tem que se fazer tudo o equipamento já não tinha o Serge Rester original só estavam aqui as pontinhas portanto alguém já o tinha cortado e eu pus um novo e mais moderno portanto esta é a parte inferior agora vamos testá-lo vamos ver como é que ele ficou vou pôr-lhe as tampas e o 940 está completamente montado depois de imenso 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 trabalho imensas horas de trabalho neste equipamento está finalmente acabado de facto foram foi muito tempo foi muito tempo de trabalho neste equipamento mas realmente valeu a pena porque ficou muito bonito completamente a funcionar como deve ser as tampas foram pintadas é claro as tampas são são tiveram já muitas muitas maselas não é e há coisas que não se conseguem tirar mas eu penso que ficaram bastante bonitas eu não sei se acertei bem na cor original deste equipamento eu penso que não eu acho que é mais escuro eu acho que estas tampas seriam mais escuras mas eu acho que mesmo assim ficou bem eu acho que ficou um quadrado com a parte frontal acho que não há não está assim tão mau como isso na questão das tampas da cor das tampas do tom substituí também os parafusos os que estavam lá não eram maus só que eram muito longos vem a ver eram estes parafusos era muito longo isto é muito longo substituí por uns mais curtos e acho que se enquadram perfeitamente nesta cor das tampas acho que fica bonito e lá está o equipamento foi todo lavado também a parte frontal tudo limpo como eu já disse isto foi um restauro não foi uma manutenção isto foi basicamente um restauro um mega mega restauro estão aqui então os componentes que foram retirados muitos alguns condensadores eletrolíticos as moroscas que lá estavam ficam também aqui as capsulazinhas das lâmpadas originais estão aqui para o colega se quiser usar não foram usados usadas as lâmpadas que ele adquiriu estão aqui também muitos componentes com problemas sei lá muitos componentes a questão dos driver como vocês já vos falei que tive problemas com os driver que lá estavam que eram estes aliás são estes são diferentes e um falhou pronto falhou adiante eu eu decidi comprar transistores de uma marca conhecida chinesa uma marca que fornece transistores até em condições que são bons mas infelizmente eu comprei estes dois pares infelizmente nenhum ou seja não funcionaram como deve ser foi um valor foi um valor mais baixo do que os originais mas ainda assim pronto devido a questão daquela marca até nem ser nada má ter componentes bastante bons neste caso eu acho que eles não tiveram tanta sorte ambos os pares falharam portanto tiveram que levar o rádio teve que levar transistores originais está também aqui aquele C.I. que foi à vida no Antena Tuner enfim foram uma série de de coisas que aconteceram neste rádio devido aos anos de reparações de alterações eu sei lá este rádio já sofreu muito já esteve a ser usado segundo o dono apenas e só na banda de cidadão num anterior dono num anterior proprietário e era um equipamento que estava muito mexido muito mexido além dos problemas que ele tinha não é então vamos ver como é que ele ficou vamos adiante então já puse a câmara num tripé o rádio é bastante grande não é culpa quase a bancada toda coloquei a câmara num tripé e vamos ligá-lo já está ligado à corrente vamos ligá-lo cá está ele o que é que vocês acham? ficou muito bonito não é? iluminação a led no S-meter iluminação a led também no no display secundário se calhar não dá para ver muito bem porque devido à inclinação da câmara mas eu depois aproximo mais outra forma e vocês vão ver que se vê bastante bem ficou bonito não é? de facto esta iluminação a led deu-lhe aqui um ar fantástico ora bem tudo está a funcionar o rádio está um espetáculo vamos fazer testes primeiro de potência e o rádio neste momento está alinhado como original com 100 watts que é assim que o fabricante manda 100 watts e assim não vamos ter problemas de aquecimento demasiado no PA 100 watts é a potência do equipamento portanto se ele for projetado para 100 watts é 100 watts que ele vai ter ok bem agora estou a pensar se calhar vou tirar do tripé para vos mostrar como é que estão as potências agora já sem o tripé montei o tripé mas nem valia a pena mas pronto vão ver que é a iluminação bastante boa que é esta luz a câmera até exagera um bocado é um ganho na iluminação ele consegue buscar mais mais iluminação mas ele está bastante uniforme no seu todo está bastante uniforme então vamos lá começar aqui por por fazermos os testes da potência vou só mostrar uma coisa que tem a ver com a parte superior com estes ajustes eu vou fazer o teste em CW para termos a potência e para CW nós temos que ter o nível do carrier no máximo no máximo ou ajustando o ALC aliás convém ajustar o ALC colocar em ALC e ajustar mas neste caso eu vou pôr no máximo pronto vamos fechar aqui aqui a pinhela pronto então CW vamos pôr-nos 160 metros na mesma CW vamos transmitir e cá está 69 watts vamos pôr-nos 80 metros transmitimos 112 watts Tendo de ficar com potências um bocadinho mais elevadas nas bandas mais baixas Porque é depois para compensar nas bandas mais altas Portanto agora vamos para os 40 metros É cemitério alinhado 110 watts Vamos passar aqui aos 30 metros Vamos transmitir Também não quero focar Ok Neste caso tem 107 watts Vamos passar aos 14 megas 20 metros Neste caso são 104 watts Como veem há uma ligeira quebra Agora com os 17 metros 113 watts 15 104 Agora os 12 metros 103 E para finalizar os 10 metros 103 103 103 104 Ok Como veem o rádio ficou bastante bem em termos de potência E é assim que tem que estar se queremos que ele dure muito tempo Se queremos que o PA dure bastante tempo e a ventolina de trabalho como deve ser para refrigerar o equipamento Então é assim que tem que estar Ok Todos os botões como vocês se lembram Como vocês se lembram Esta pelicula saiu Eu não sei se filmei essa parte Mas esta pelicula saiu Daqui da parte frontal dos botões Isto foi uma carga de trabalho Eu depois substituí com fita cola mesmo literalmente Fita cola Eu acho que ficou muitíssimo bem Pelo que vocês podem ver Todos os botões ficaram a funcionar Já agora antes de verificarmos a recepção Vamos ver como é que estava a ter no túnel Esqueço-me sempre Mas vamos lá ver como é que ele está Então estamos nos 20 metros E com a carga fictícia de 150 ohms Será uma leitura de estacionárias de 3 Portanto temos aqui a leitura em SWR Vamos transmitir Lá está 3 estacionárias Como é que se processa para colocarmos O antena do túnel em funcionamento? Portanto temos que ligá-lo Primeiramente, não é? E assente-se aqui o LED do antena do túnel Depois temos esta tecla aqui em baixo Que diz ATT, não é? Clicamos E aqui aparece a dizer que o antena do túnel está pronto para sintonizar E como viram tem um tempo Tem um tempo para iniciarmos a sintonia E depois de clicarmos Temos que ir à tecla SEND Clicarmos E ele começa a sintonizar Vamos ver? E já está Como veem Este antena do túnel não é excelente Como veem ficou com um bocadinho Nada de especial Mas Numa banda poderá conseguir melhor Noutra banda poderá conseguir pior De facto estamos a falar de um antena do túnel Projetado há muitos anos Tem as suas lacunas Como muitos deles E este aqui De facto consegue bastante bem E ainda assim Como viram Aqui nos 20 metros conseguiu Umas estacionárias bastante Baixas, não é? Estão a ver? Já agora vamos tentar Vamos tentar Na carga de 100 Ohms 100 Ohms Vamos ver 100 Ohms Equival A 2 estacionárias, não é? Vem lá Isto não está Agora só Equival A 2 estacionárias, não é? Vamos lá voltar aqui E Para já vamos ver como é que está Estão a ver? 2 estacionárias Vamos ligar através do túnel Está ligado Vamos clicar no ATT Transmitimos E agora ele vai ajustar para... Já está Para estas estacionárias E conseguiu tirá-las, ok? Pronto, é isso A antena tuner é funcionar Como deveria Liguei o equipamento ao gerador de RF Vocês já estão a ouvir aqui o tom Lá no fundo É perfeitamente audível, não é? Isto para quê? Para... Menos 130 dBm O que é excelente Vou desligar e ligar o gerador Para vocês verem, por facto Estão a ver? Estou a ligar e a desligar O sinal está lá É perfeitamente audível Temos um receptor muito bom neste equipamento Muito bom mesmo Hoje temos um contesto Esta semana Temos um contesto Temos um contesto O segundo Aidi A置 ladrão Liga Mãe Hotel Bravo 9 Hotel Lima Mike Hotel Bravo 9 Hotel Lima Mike Cont кад O que é isso? Muita confusão, não é? Muita confusão. Vamos aqui hoje. Uns 40 metros. Tenham lá que eu estou aqui numa antena nacional. Você sabe? Vamos. 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 Olha, já está aí, né? Já está aí, né? Nossa, já está aí. Aqui estava 7179.5, estava 9A3. E claro, eu te estava escutando, mas quando eu falava de comida, eu te comia, mas eu te comentava justo ao mesmo nível, então eu te abri, ai. Então, enfim, é muita confusão, né? Agora vamos ver aqui os, os 80 metros. Vou colocar aqui um micro, outro antigo, um dipolo. Não está por cá ninguém. Está aqui hoje. Aliás, vamos voltar aos 20 metros. Bom, então vamos para os 17, que é uma banda work. Vamos lá. Eu gosto de trabalhar com o atenuador. Às vezes consegue baixar bastante o QRM e ainda assim conseguir-se uma boa relação sinal-ruído, que é muito interessante. Pronto, e é isso. O equipamento está a funcionar perfeitamente, está lindíssimo. O colega tem aqui equipamento para muitos anos e espero que tenham gostado. De facto, este foi uma manutenção, um restauro que durou muito tempo, durou muito tempo, mas teve um bom resultado, afinal, com equipamento perfeitamente confiável e, de facto, volto a dizer, estes equipamentos são algo problemáticos, são algo problemáticos, portanto à partida, logo é sempre, de certeza, muito trabalho neste tipo de equipamento. Espero que tenham gostado. Até uma próxima e mantenham-se protegidos. 73 73